Você falou que trocou umas ideias com o Djonga, o Djonga bebe bem, né? Ele veio aqui... E gosta de beber. Teve um clipe dele com o Delano e o Ariel, que foi uma música de Deus e Família, que estourou pra caralho. Eu piei com os caras de roller. Era só brama, cerveja de cabulhoso, só na cervejinha. O Djonga gosta. E gosta. O Djonga, eu senti que ele é daqueles... Ele deixou nós dois, idiota. Deixou aí, ganha de física, idiota. Eu vi, eu tava vendo no dia, você ficou louca aqui. Eu não tinha nada na barriga, mas quando terminou, eu sentei bem ali, na frente do lixo, assim, ó. Aí começou a girar muito. Falei, nossa, se eu tivesse qualquer migalhinha, ia vomitar agora. Mano, aquele dia foi o último dia que eu fiquei loucaço, mano. Aquele dia eu fiquei loucaço. Cachaça, whisky? Com mais que tudo, né? Mano, fiquei loucaço, loucaço. Eu ainda bebo cachaça, whisky e cerveja. Ô, foi no Djonga, acho que você me botou até essa bunda aí, hein? Foi. Esse dia aí foi foda, esse dia você ficou muito louca. Fiquei muito louco, mano, você me amou pra ele. Mano, que cura. Esse dia foi foda, eu assisti, tava assistindo, chapando junto com vocês. Sério? Mas foi muito bom, mano, foi um episódio muito foda. Foi, foi da hora. Você é louco, o Djonga é muito da hora, mano. Mano, como é que você conheceu ele? Conheci ele lá em BH, mano, tipo assim, tá ligado? Eu já acompanhava o trampo dele, de cabuloso, aí ele foi lá e me chamou no Instagram, falando assim, é Henrique, pá, vamos fazer uma parada aqui. Igual você falou, ele gosta muito de elevar a cultura da cidade dele, unir a parada. Aí ele me chamou, já fiquei felizão, mano. O Caio também, quando ele chamou o Caio, esses caras tudo é, cria meu parceirão. Eu e o Caio tem umas quatro, cinco músicas junto. O Caio passa? O MC Caio, quando ele lançou o MC Caio, veado, tipo assim, eu achei muito da hora, tá ligado? Ele, tipo, ele nem precisava, tá ligado? O Djonga não precisa, tá ligado? Ele é cabuloso, ele não precisava. Ele quis o quê, mano? Vou dar uma moral pra um mano e fortalecer a nossa área e gerar o abraço, tá ligado? É isso que eu percebo, tipo, fortalecer a cena, né, mano? Que é muito legal quando os MC de cada região se junta. Junta. Ainda é melhor ainda quando rola, tipo, de São Paulo com Rio, BH com São Paulo, que fica uma parada da hora também, né, mano? Fica da hora, você é louco. A galera fica pedindo muito fit seu, não, com o pessoal daqui de São Paulo? É, você toca já em seis agora, né, também. Eu faço, faço trampo dos caras tudo, tá ligado? Tem trampo meu com o Rianta e tudo. É porque, mano, é foda, a música tem umas que estoura. Você pode fazer com o Justin Bieber, tá ligado? Tipo assim, se a música for estourar, mano, você vai estourar. Você pode lançar no canal do zero. Se a música for estourar, quando a música é pra estourar, não tem jeito. Quando a música não é pra estourar, você pode investir 100 mil nela ali, igual eu já investi 70 mil na época, que tava fazendo show pra caralho, investi 70 mil numa música minha e não estourou. Meu filho, eu zique. Aí, aí teve música que eu não investi uma real, mano, nem acreditei. Clique de 15 minutos. Fiz uma, nós tava, igual eu te falei da vibe, parada da vibe do estúdio, nós tava numa vibe da hora no estúdio, fez a música, soltou sem nem confiar, a música explodiu, tá ligado? Que música foi essa que você gastou e não andou? É... Saudade o nome dela. Eu gastei 60 conto no clipe e mais uns 10 na estética, pá. E tipo assim, pensando em que... Puf! Aí a música não andou tanto, andou nos primeiros dias, mas a galera, tipo assim, não abraçou a música. Isso deve dar uma tristeza, hein, mano? Tchau, tchau, tchau.